Olá, boa noite, aqui é Leidiane Nogueira e eu vou te conduzir a uma meditação para tomar a força do pai e da mãe. Então eu peço que você se sente em um lugar tranquilo, comece a prestar atenção na sua respiração, tome conexão com o momento aqui e agora. E vocês agora vão imaginar um lugar de paz, o seu lugar de paz. O seu lugar de paz pode ser uma praia, pode ser um campo, o seu lugar de paz, ele pode ter tudo o que você quiser. Ele pode ter tudo, menos, neste momento, menos seres humanos. Você entra nesse lugar de paz e você avista uma árvore muito grande, uma árvore grande, toda florida. Embaixo dessa árvore, tem um colchão de algodão. Você se deita nesse colchão e se permite apenas ser. Você vai ficando cada vez mais tranquilo, mais calmo. Você vai serenando a sua mente. Para que todo esse conhecimento, para que tudo o que foi dito aqui nesta noite, possa fazer sentido para você. E você começa a se desligar com as coisas daqui. E volta a atenção do dedão do seu pé, das suas panturrilhas, da sua coxa, O seu glúteo, do seu abdômen, dos seus ombros, da sua caixa. Neste momento, você pode apenas ser. Imagina uma luz azul que sai do centro da terra e ela toca a ponta dos seus pés. E essa luz vai subindo, 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 subindo. E ela passa pelos seus órgãos e ela para o seu coração. E essa luz, ela vai limpando. Ela vai limpando toda a angústia. Ela vai limpando toda a dor. Ela vai limpando tudo aquilo que precisa ser rindo. Ela passa pela sua garganta. Ela passa pelos seus olhos. E ela sai no alto da sua cabeça. E você lança essa energia, essa luz para o universo. E essa energia, ela carrega todas as suas dores. Os seus desamores. As suas angústias. Ela vai para o centro do universo. E ela vai lá até a sétima. Oitava. Décima terceira. E a dimensão. Peça ao Criador de tudo que há. Segundo a sua crença, que renove, que purifique essa energia. E te dê força e sabedoria para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Sinta o Criador cuidando das suas dores e dos seus desamores. Sinta o cuidado do Criador com tudo que você lançou para o universo. E essa luz, ela vai ficando branca, 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 como se fosse um diamante. E ela novamente, ela retorna até você. Como se fosse um diamante, precioso, lindo, brilhante. E ela toca novamente o alto da sua cabeça. E ela restaura. Ela volta restaurada. Nessa bola de luz. Brilhante. Brilhante. Agora está a paz. O amor. A calma. O eu te amo que você precisa ouvir. Eu te amo. Eu te amo. Eu estou com você. Eu te acolo. E essa luz, ela vai descendo. Sente ela modificando as suas células. Te dando energia. Te dando vigor. Sinta que você recebe tudo o que faltou. Tudo que a sua criança reivindica. Você recebe. Deitado aí. Nessa cama de algodão. E essa luz, ela vai descendo até a sua cama. E ela vai preenchendo o seu coração de muita alegria. Uma alegria de ser vista. Uma alegria de ser cuidada. Uma alegria de ser amada. Uma alegria de ser desejada. E ela vai descendo todos os órgãos. E ela passa no finalzinho da coluna. E ela desce pelas suas pernas. E ela atinge novamente o centro da perna. Você agora se sente forte. E cada vez mais relaxado. Imagine agora. Você se levanta da sua cama de algodão. E olha pra você. Como você tem força. Como você tem a capacidade de realizar tudo aquilo que você nasceu pra ser. O que é que te impede? O que é que ainda te impede? O que é que ainda tem a capacidade de ser o amor? O que é que ainda tem a capacidade de ser o amor? A alegria. A vista à sua direita. Tem uma escada. Muito grande. Uma escada. Da maneira como você imaginar. Ela pode ser de cristal. Ela pode ser de ouro. De madeira. Ela pode ser. de flores, assim como vem a sua imaginação, e você está leve, porque a luz já restaurou as suas forças, você vai descendo a escada, de grão por degrão, 99, 10, 90, 94, 98, 97, 96, 97, e cada descida, você vai ficando cada vez mais, Você chega na sala de aula, menina, da sua infância. Quantos anos você tem aí? Você avista uma porta com a idade de 4 anos. Você coloca a mão na maçaneta e entra lá. O que tem lá na idade de 4 anos? E entra lá com você, como você era tratada. Olha para você com 4 anos, quais eram os seus sentimentos. O que você passava? O que você sentia? O que estava aí com você? O que te dizia? O que essas pessoas falavam para você? O que você se conecta com a sua criança de 4 anos? Será que o que você ouve aí ainda trava e bloqueia a sua vida hoje? Olha para a sua criança de 4 anos. O que ela sente? O que ela ouve? E o que ela viu? Vai se preparando para sair dessa sala. E você vai saindo pé por pé. Dá mais uma olhada. A criança. Sai da sala. Fecha a porta. Você está no corredor. Você avista a outra porta. E a porta de número 6. A sua idade de 6 anos. Não importa se você não lembra. Desde que o inconsciente traga tudo aquilo que você precisa curar. Põe a mão no amassamento. Cria força. Coragem. Abre a porta. E entra. Olha para a sua criança de 6 anos. Olha para ela. O que ela sente. O que ela pensa. Olha para a sua criança. Quem está com ela. O que ela ouve. O que ela ouve. Olha com amor para a sua criança. Fica na mão dela. Abraça essa criança. Me diga mentalmente lá agora. Eu vejo você. Abraça a paz. A paz. Percebe o som do ambiente. Quem é que está aí com você. Como essa criança está se sentindo. O que ela pensa. Um abraço. Um beijo. Minha criança. Volta novamente para ela. E você está novamente no corredor. E você agora avista uma porta. Nos 15 anos. Você entra nessa porta. Toca na maçaneta. E entra. Quem está ali com você. O que você ouve. O que você pensa. Qual é o sentimento. Mas eram seus sonhos. Não era você. Não era você. Não era você. Não era a gente. Congela a cena. Anda ao redor da cena congelada. Você com 15 anos. Veja o quanto você mudou. Quantos sonhos se perderam. E quantos se renovaram. Coloca um play na cena. E deixa que ela rogue. Novamente. O que você ouve. E estava aí com você. O que você ouve. O que você ouve. Você caminhando, de costas, você caminha um, dois, três, abre a porta, sai da sala, volta para o corredor novamente. É uma porta sem número, é uma porta grande, você toca na fechadura, a sala tem pouca luz, mas você percebe que nessa sala tem duas cadenas e você vai caminhando, um, dois, três, você chega mais perto, você chega de frente, você percebe, quem sabe que essas duas cadeiras é o seu pai e a sua mãe. Olha nos olhos do seu pai, não importa como ele se apresenta para você, se é ainda novo, se é velho, não importa se o seu pai está aqui nesse plano ou não, olha para ele, ele se levanta e você fita-o nos olhos, olha nos olhos do seu pai, se conecte com a energia do masculino do seu pai. Imagina que atrás dele estão os seus avós, os bisavós, trisavós e toda a ancestralidade masculina. Diga sim, 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 sinta a sua história, faz uma reverência para o seu pai, agradece ele pela sua vida. Eu te libero, meu pai, das minhas expectativas infantis. Deus, eu te libero, meu pai, eu te libero, meu pai, de ter que ser o meu herói, eu te libero, meu pai. Eu te libero, meu pai, da sua história, agora eu vejo você, meu pai e eu te dou um lugar no meu coração. Agora eu entendo, agora eu cresci, imagina que o seu pai te envolve num abraço e você pode sentir toda a força do masculino dele e de toda a geração. É daí que vem a sua força, se deixa envolver nesse abraço carinhoso, eu te amo. E hoje eu posso fazer diferente. Acadece. E ele se sente. E agora quem fica de pé é a sua mão. Olha nos olhos da sua mão. Veja quanta força vem dela. A sua força está aí nessa linhagem feminina. Traz da sua mãe está a sua avó, a bisavó, a trisavó, a tataravó, toda a ancestralidade vem. Veja quanta força vem. Olha pra sua mão. Diga pra ela, eu te libero, minha mãe, de toda a expectativa infantil. Você fez somente aquilo que você deu conta. Faz uma reverência pra sua mãe. Até aonde você der conta. Se der conta mentalmente, tá? Se der conta de ir até o chão, vai até o chão. E agradece. Gratidão, minha mãe, pela vida. Gratidão, minha mãe, por ter me permitido viver. Me abençoa, minha mãe. Imagina que você estende as mãos pro alto, com as palmas das mãos voltadas pra mãe. Me abençoa, mãe. E através de você, eu posso fazer diferente. Eu digo sim. Diga sim, vai dizendo sim, sim, sim. Vai dizendo sim pra sua história. Vai dizendo sim pra sua história, assim que ela é. Vai dizendo sim pra mãe que você teve. Da maneira como foi. E deixe que essa energia envolva você. Imagina que a sua mãe te abraça e te envolva na energia. Não importa se ela não está mais nesse plano. Você permite que a energia de mãe te envolva. Te prende. E agora você olha pro seu pai e pra sua mãe. Faz novamente uma reverência pra eles. Imagina que uma cachoeira de água pura e cristalina toca o alto da sua cabeça. Essa energia do pai e a energia da mãe misturada. E ela vai te preenchendo todo o seu ser. E você vai sentindo as suas células vibrando de força, de alegria, de felicidade, de contentamento. É você voltando de volta pra casa. É você tomando a força que vem do seu sistema familiar. Você vai se sentindo forte, 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 forte. Você vira de costas e o seu pai toca o seu ombro direito. E a sua mãe toca o seu ombro esquerdo. Imagina uma energia que sai deles, adentrando pelos seus braços, descendo pelo seu coração e se dissipando pelos seus pés. E você se sente com o dobro do tamanho. Três vezes mais forte. Não maior, mais forte. E você tem força pra caminhar. E você olha mais uma vez pro seu pai, pro sua mãe. E assim é. E assim foi. E aceita como foi. E você retorna novamente. Você sai da sala. Percebe como você está mais forte. Você passa pelas portas da sua infância. Você passa pela sala de aula da sua infância. E você avista a escada novamente. E você vai se preparando pra subir. 99, 90. Você está cada vez mais leve. Cada vez mais leve. Mais alegre. Mais feliz. Mais pleno. Mais cheio. Preenchido. 95, 94, 94, 93. E vai subindo. A cada subida você vai sentindo uma onda de energia. Tomar conta de você. De alegria, de felicidade, de amor. De gratidão, de gratidão, gratidão. Gratidão. E vai subindo, subindo, subindo. Você chega lá no seu lugar de paz. Você estende os braços. Abre os braços. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Gratidão. Agradece pela vida. Agradece pela sua casa. Pela sua família. Pelo banco que você está sentado. Pela cadeira. Vai agradecendo pelo que você é grato. E vai agradecendo, agradecendo, agradecendo. Agradecendo, gratidão, 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 gratidão. Porque você é grato. Continua agradecendo. E a gente vai formando uma egrégora de gratidão. Como se fosse uma bolha de luz dourada na sua frente. E você vai colocando toda essa gratidão. Tudo aquilo pelo qual você é grato. Nós sabemos que a gratidão é uma das frequências mais altas para a realização dos nossos sonhos. Para que a gente possa alavancar. Para que a gente possa ser quem a gente nasceu para ser. Vai depositando nessa bolha de luz dourada toda a sua gratidão. Você vai se sentindo tão grato. Tão grato. E tão feliz. Você estende as mãos para o alto e lança essa bola para cima. Onde você quer que essa bola alcance. Que ela vá na sua casa. Lá no seu trabalho. É nos hospitais. É no Brasil. É no mundo. É na sua cidade. Você lança essa bola e vê partículas de luz de gratidão descendo. Envolvendo todas as pessoas que você ama. Qual é o seu sonho, não é? O que é que te move? Imagina o seu sonho como se ele já tivesse realizado. Como se ele já fosse real. Agradece. E a gente vai se preparando para voltar. Com toda a força. Com toda a coragem. Com toda a sabedoria. Com toda a sabedoria. Para fazer aquilo que precisa ser feito. Com toda a sabedoria. 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 Depois você vai juntando os braços no mundo, as mãos abrindo e fechando, um, dois, um, você movendo a cabeça e abre os olhos, respira fundo, respira fundo e volte agora para o momento presente. Eu sei o quanto é bom, o quanto é satisfatório estar nesse lugar de paz, mas você pode acessá-lo na hora que você quiser. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.